Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de localização dentro do aplicativo FGTS Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar ativando no seu celular Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso aperta em app, dentro de app aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro desse aplicativo Seleciona o mesmo após ter encontrado Após isso você vem até em app, no caso até em permissões E aqui dentro de permissões vai ter a opção de localização Você seleciona a opção de localização e vai estar ativando a localização Colocando em permitir durante o uso do app A partir do momento que você seleciona essa opção Já vai estar ativada a localização aqui de dentro desse aplicativo no seu celular Então é uma configuração bem básica que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima família de Autotec Phone